Abertura Eu reputo a Dercinha Batista como uma das grandes cantoras do mundo Você tem o dom de destruir tudo em sua nota Você destruiu a sua vida Você destruiu a nossa vida juntos Era uma dicção perfeita, uma voz linda Quem desdenha quer comprar Mas o tempo não se congela Quem é que paga as contas? Cuida da Dercinha aqui Quem cuida dela é o cantor José Ricardo Eu acho que nós devemos ir correndo visitar a dona Darcy Vargas Pegue mamãe, Odete e eu Vamos todas ao palácio do cacete A Dercinha Batista foi uma das maiores vozes Do Brasil, da música popular brasileira Se amanhã de manhã Minha volta ninguém sentia Do que eu fui, do que eu fiz Ninguém se lembraria Do que eu fui, do que eu fui O que é isso?